E o bitch Hoje eu tô de roqueira com sonho estralado e o nó rola na track E na cintura tá mu pesadão, de glock nem trateck Ela se pina no meu foguetal, só não me desmerece Gosta de mim mas ama meu cifrão, me chama de chefe O importante é que a situação não tá mais precária Me chama de amor, me chama de paixão Essa pilantra, canalha, meu objetivo é girar o mundão E fazer mais letra, cê bate faria e cê tem contradição Vai na uma, treze, desde menor, rimou na hora Pra tu entender, não se envolveu do lado errado Retroceder, deu mó saudade do coroa Mas tá firmão, se Deus levou cabelo, voou e o funk é revolução Desde menor, rimou na hora Pra tu entender, não se envolveu do lado errado Retroceder, deu mó saudade do coroa Mas tá firmão, se Deus levou cabelo, voou e o funk é revolução Hoje eu tô de voqueira com som estralando e o nó rola na track E na cintura tá muito pesadão, de glock nem tratec Ela se pina no meu foguetal, só não me desmerece Gosta de mim, mas ama meu cifrão Me chama de chefe, o importante é que a situação Não tá mais precária, me chama de amor, me chama de paixão Essa pilantra, canalha, meu objetivo é girar o mundão E fazer mais letra, cê bate faria e cê tem contradição Vai na uma, treze, desde menor, rimou na hora Pra tu entender, não se envolveu do lado errado Retroceder, deu mó saudade do coroa Mas tá firmão, se Deus levou cabelo, voou e o funk é revolução Desde menor, rimou na hora Pra tu entender, não se envolveu do lado errado Retroceder, deu mó saudade do coroa Mas tá firmão, se Deus levou cabelo, voou e o funk é revolução Tchau! 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 Tchau!